Construir é muito mais difícil do que destruir, mas nada é mais difícil do que reconstruir. O desafio que o Rio Grande do Sul enfrentará é enorme, mas o passado pode ajudar nesta missão. Em 2004, a Indonésia foi vítima de um dos maiores desastres ambientais dos 100 anos. O tsunami que atingiu o norte da ilha de Sumatra deixou mais de 200 mil vítimas. Foram comunidades inteiras devastadas, mais de 2 milhões de desabrigados, toda a infraestrutura destruída. 20 anos se passaram desse desastre e fica a pergunta, quais lições a reconstrução da Indonésia pode dar à reconstrução do Rio Grande do Sul? A primeira lição é que é hora de unir esforços e superar todas as diferenças. A Shen, a província impactada pelo tsunami, lutava por sua independência desde 1976. E esta guerra, que durou quase 30 anos e deixou mais de 15 mil mortos, acabou no dia seguinte ao desastre. O movimento separatista declarou cessar fogo e o governo da Indonésia retirou todas as sanções impostas para juntos reconstruírem a Shen. A segunda lição é que a solidariedade é fundamental e deve ser organizada. Tanto no Rio Grande do Sul como na Indonésia, os primeiros a agirem foi exatamente o povo afetado, que ajudou no resgate e na reconstrução. A terceira lição é que o governo deve liderar os esforços de reconstrução. Se na captação do recurso, coube ao governo colocar um terço do total, na destinação ele foi responsável por 100% da gestão financeira. Para isso foi criada uma agência autônoma de reconstrução, com autonomia administrativa e financeira, e com credibilidade para utilizar os recursos em mais de 20 mil projetos executados por centenas de organizações, incluindo instituições governamentais locais e nacionais, agências multilaterais e bilaterais, e organizações não governamentais, nacionais e internacionais. A agência minimizou os riscos de mau uso do recurso e conseguiu executar em quatro anos quase 95% dos 7 bilhões de dólares disponíveis. A Indonésia também nos ensina que é preciso se preparar para o futuro, investir em prevenção, em sistemas de detecção dos riscos e sistemas de alerta, além de construir planos de contingência, para evitar fatalidades, reduzir os danos e acelerar a resposta do poder público. O povo gaúcho viverá anos árduos para reconstruir o que as águas destruíram. Mas a história mostra que a resiliência, a união, a determinação de um povo, aliado a um governo que o represente e lidera esse esforço, pode reconstruir casas, pode reconstruir vias, pode reconstruir hospitais, reconstruir sonhos e esperança.